Aí pra você ver como que tá aqui ó A gente acredita que aqui não mora mais ninguém E me despertou uma curiosidade De mostrar Esse casarão A gente acredita que tá aqui ó César Teles Viaje 1 Esse é o nome do canal É isso aí meus amigos Sejam sempre bem-vindos no canal Sempre vai ser uma grande satisfação Tá mostrando pra vocês Esses lugares legais aí Em meio à natureza Entre praia, serra, sertões Monumentos históricos, cidades Eventos públicos, culturais E muito mais É um canal que passa de tudo um pouco No bom sentido O destino de hoje vai ser aqui Estamos aqui na beira da estrada É... Da... BR Que fica aqui O Nascente E a gente encontrou aqui um casarão Aqui que já foi uma fazenda Acredito eu E a gente viu Esse casarão que Ele não mora mais ninguém Aí pra você ver como que tá aqui ó A gente acredita que aqui não mora mais ninguém E me despertou uma curiosidade De mostrar Esse casarão Aí Um pouco né Porque ele é todo fechado Com certeza As terras tem dono Mas Despertou essa curiosidade aí Da gente entrar um pouquinho aqui E mostrar Como tá tudo aí né No caso abandonado Olha como portão aqui ó Ferro escomeu tudo Tá amarrado A gente vai ver se a gente entra aqui Pra mostrar um pouco Ó Ó a gente tá Aqui Na beira É uma CEA aqui É uma BR né Ó Essa BR aqui Ela vai pra Acaraú Santana do Acaraú Aqui também pode ir pra Jericoacoara Ali é a localidade de Morrinhos lá ó Morrinhos fica lá pra cima lá Aí aqui Nascente né Ah é o Morrinhos Que a gente passou agora Morrinhos vai pra lá ó Morrinhos Ó Lá vai pra Morrinhos Vai pra Jericoacoara Vai pra um montão de lugar Aí voltando aqui Ali é onde fica Nascente Pronto Pronto Ali é o Nascente Viu Lão Nós vamos já passar lá Mas Esse vídeo é aqui Ele é visado nesse lugar Vamos ver se a gente Entra aqui Olha tem duas palmeiras Muito bonito aqui Solzão aí já tá quase se pondo Ó a gente vai Entrando aqui Ó aqui é a frente Da casa Olha é um casarão Muito bonito Ó você vê o detalhe do casarão Aqui É uma fazenda bem antiga E bonita aqui E bonita aqui A frente da casa Viu A frente da casa Aqui ela é bem bonita E a gente viu aqui Na beira da estrada Na CE Aliás é uma BR Não é uma CE não É uma BR É que eu não sei o nome da BR aí Aqui acredito eu que É a casa do morador Aliás Quando morava aí Porque aqui tá tudo Abandonado Olha aí Aqui no passado Foi muito bonito Esse lugar Casa do caseiro Mas vou entrar aqui Logo nessa A gente vai Vou entrar aqui um pouquinho Pra mostrar Como que era essa casa Tem cabatão aí não? Tomar cuidado né? Olha aí o casarão Bom Dá até medo Porque Pode ter cabatão né? É Mossego Cabatão tem Tá aqui Já tô vendo aqui ó É um perigo Esses bichos Ferroagentes Certo? Eu tenho um receio Muito grande Tá aí A casa é fechada ó Como vocês vê aí Um casarão muito bonito Gosto muito de mostrar Esse tipo de De lugar Então como a gente vê Que tá abandonado Isso aqui Por isso que a gente Entrou É Nas terras Talvez aí Os proprietários Criam até gado né? É Talvez não Eles criam gado Tá lá ó O vizinho lá Eu olhei aqui Eu vi gado lá Aí ó Tem um gado Pastando ali ó Achei assim uma Uma arquitetura assim Bem legal De fazenda Bem antiga né? Olha aí O perigo é só maribono Se o maribono pegar aqui A porta ali tá aberta Ó lá Tem uma porta aberta Só que a gente não vai Entrar dentro dessa casa Não sabemos o que Possa ter dentro dessa casa Tem outro lado lá Mas eu não vou entrar não Devido aí É Pode ter Maribono Até tem que eu já vi ali né? Eu digo dentro da casa Aí eu não vou arriscar muito não Mas Tá abandonada essa Essa casa já faz tempo viu? Deixa eu voltar aqui de novo Tá aí ó Mostra ela mais daqui Já pensou se essa casa Fosse assombrada hein? Possa ser Eu não sei É a primeira vez Que eu tô mostrando aqui Aproveitei que Tô passando Aqui na frente né? Mas dá pra se ver aí ó Tudo abandonado É Não vou entrar não Tá fechada as portas Só pra mostrar mesmo aqui A arquitetura dessa casa Alta lá Tem até uma calça pendurada Mas anda a gente pra cá Porque eu vi Eu vi pisadas no chão né? Eu vi umas pisadas aqui Eu vi umas pisadas Marca de moto Mas por enquanto Vamos ficar aqui Só nessa aqui mesmo Eu vou ver se eu encontro outra Pra poder mostrar pra vocês Mais ainda Estamos na localidade aqui de Nascente Cada localidade tem uma igrejinha dessa Olha lá Mostra a igrejinha lá Aqui no Nascente É um dos lugares É Que tem A melhor paçoca né? É um dos lugares Que tem a melhor paçoca Da região aqui né? Sentido Amontada Pertence né? São terras de Aqui é Pertence amontada E fica ali ó Já comi essa paçoca ali É muito bom Desse outro lado também tem ó Aqui ó Aqui onde para Aí os carros Caminhão né? E A melhor paçoca tem aqui ó Você quer experimentar paçoca Aqui no Nascente Olha que maravilha né? Eu vi em outra casa Olha lá o carcará Ali é um carcará Ele voou Olha que bonito Vê onde ele vai baixar Ó A gente veio A gente não Não parou lá na CE Aliás A BR fica ali ó Nós viemos por aqui E Essas casas Faz muitos anos que Que elas estão Abandonadas né? A gente vai entrar aqui Para mostrar essa outra aqui Só que são tudo Tudo casas Que ficam em beira de estrada E a gente vai entrar Ó A partir de agora Estamos entrando aqui A terra aí Então pessoal Tem gente que trabalha aqui Nessa terra ainda A gente vê que tem muita Tem muito milho Que foi colhido né? Olha essa plantação aqui Ó Só que essas casas Como é casa de fazenda Não moro mais ninguém Mas tem o pessoal aí Os donos da terra Olha o sol lá Cipono Coisa linda né? Aí as casas Tem uns casarão aqui A gente vai dar uma olhadazinha Todas essas casas Esses casarão Que eu estou mostrando Eles ficam na beira da ceia aqui Na beira da pista Aqui já teve muita fartura No passado E nos dias de hoje Elas se encontram aí Sem ninguém A razão desse Desse vídeo Que eu estou Fazendo aqui pra vocês É justamente Dessas fazendas Dessas Desses casarões Que tem na beira da estrada Aqui na beira da CE Eu falei a CE Fica pra ali A CE não É a BR Fica ali Aqui é na localidade Aqui né Do município de Amontada Eu comecei lá no Morrinhos 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 não É Eu esqueci agora o nome É Nascente Pronto Eu comecei Lá no Nascente Aí vim Estou subindo aqui Sentido Aqui a montada Aí eu Mostrei essas duas propriedades Essas casas É que eu achei interessante Que Assim Eu Eu viajo bastante E Sempre eu Eu vejo muito Essas Esses casarões Essas fazendas Assim Beira de estrada Assim Sem morador Abandonado Aí me despertou Uma curiosidade De Mostrar isso aqui De conhecer E mostrar pra vocês Um pouco Porque isso aqui Tá tudo abandonado Você entra aqui Você só vê desprezo Mais aqui onde Habitou Famílias Famílias de boas condições Famílias ricas A terra tá aí Sabemos que a terra tem dono Com certeza Mas é o que eu falo Desprezo Que não mora em ninguém Né Então tá aí Aqui foi Foi criado aqui Né Muita gente E Tinha muito gado Era muito verde Aqui a gente vê Tudo seco Justamente pelo abandono Que não tem mais É Produção Que eu creio Quando uma fazenda Ela é ativa Ela é bonita Ela Ela tem Pasto Bonito Ela tem Plantações Ela tem Fruteira Ela tem Muita coisa A plantação Que eu vi Aqui faz de milho E já colheram A de milho Por isso que fica Tudo seco Essa casa Ela aparenta Ser a casa Que o morador Ele Morava nessa casa Né Já Tá quase Já anoitecendo Você viu Que o sol Já tá se pôndo Ali Mas tá aí Eu acho que até pouco tempo Morava gente aqui Viu Aí Eu não vou entrar não Por causa dos maribonas Porque tem essas cadeiras aí Tem a cabeça de um gado ali Daqui nós vamos ali pra outra Ó Esse criado Tinha muita criação pra cá Que o pessoal tinha condição Era um pessoal Considerado rico Né Pra poder ter Essas fazendas Ó Criava muito gado aqui Aí essa daqui É a casa mesmo Dos moradores Do dom Né Justamente Aquela era do morador Essa era do dono Mostrar Eu sei que criava Muita criação Porque Cerca muito Bonita aí Ó A ceia fica lá Que a gente escuta Os carros passando É Realmente Ó Era muito Muita criação pra cá Tinha até Ó Onde os animais Ficavam aí Ficavam aí debaixo Aí Desprotegia aí Da chuva Do sol Isso aqui era muito bonito Né Antigamente Por ser fazenda Era muito bonito Era uma Fazenda muito Reprodutiva Aí eles plantavam Milho Plantavam aí O feijão Ó Até garagem Até garagem Pros carros Tinha Ó Aqui era uma garagem Vixi Vixi Bora Me assustei O negócio caiu Foi tu que jogou Não foi? Me assustei Meu irmão Porque tem uns casarão Por aí Que são assombrados Né? Não tô dizendo Que é esse aqui Tem uns Que eu mostrei Que são Por não morar Mais ninguém Ó Outra garagem Então era casa grande E olha lá Que já tá quase É Tem muita gavião pra cá E grande O gavião mariano Viu? Tem plantação Então tá aí Ó Casa era muito grande Muito antiga E todas essas terras aqui Ó É justamente aí Do Do proprietário aí Fazendeiro Que Não se encontra mais Né? Só aí É dos Ficou aí pros filhos Acredito eu, né? Não sei É A história aqui Dessa família Quem me trouxe aqui Foi um primo meu Que conhece a família Conhece A pessoa O dono das terras Tá aí Faz bastante tempo Que isso aqui tá Abandonado, viu? Sem morador É isso aí Amigos do canal Tô ficando por aqui Nesse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De mostrar aí Essas duas fazendas Esses casarões Eu entrei Nessas fazendas Que tá tudo aberto Aqui, né? E somente Entrei pra mostrar Do lado de fora É tanto que eu não entrei Dentro das casas Porque eu teria que pedir Aí autorização E a gente não sabe E a gente não sabe Quem pedir Porque essa aqui Fica na beira da estrada É aí, ó Você vê, ó Vegetação muito seca Aqui eu tô passando Um trator limpando Aqui nas terras Com certeza As terras aí Tem seus donos Mas O lugar não tem Nada mais do que Essas casas E casas que Estão abandonadas Não tem morador E Eu quis mostrar pra vocês Por uma curiosidade, né? Tive De mostrar Essas casas aí Na beira da Aí da Da BR, né? E É isso aí Quem for inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho de notificações Deixe um like Compartilhe os vídeos E eu encontro com vocês aí No próximo vídeo Valeu, pessoal Valeu